Capítulo 2 Das Características dos Atendentes Artigo 18 O atendente deve possuir a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários dos serviços de telecomunicações com o dever de, em especial, inciso 1, ser exato, imparcial e treinado especificamente para atender e intermediar a comunicação. entre pessoas com deficiência auditiva e demais usuários do serviço telefônico fixo comutado e do serviço móvel pessoal e, inciso 2, possuir habilidade em digitação e fluência em língua brasileira de sinais libras a ser comprovada mediante apresentação dos certificados respectivos, domínio da língua portuguesa, soletração e conhecimento das expressões utilizadas pelas pessoas surdas. arrebatas 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 E aí